Renata ainda está traumatizada com tamanha violência. A irmã dela, Railma Lisboa da Silva, de 26 anos, sofreu uma tentativa de feminicídio. O autor, segundo a polícia, é o ex-companheiro de Railma, que está preso. De acordo com a família, Railma Lisboa tem dois filhos com um ex-companheiro. Mas por causa do ciúme excessivo, em diversos momentos, quando eles estavam juntos, ela teria sido vítima de injúrias, ameaças e até agressões. O relacionamento dos dois era muito conturbado, segundo a família. E por isso, há cerca de dois meses, ela decidiu colocar um ponto final e pediu a separação. O ex não teria aceitado essa decisão e teria passado a perseguir e a ameaçar de morte a ex-companheira. Ele ficava vigiando não somente ela, mas eu também. Era na porta do nosso condomínio, na porta do nosso serviço. Então, assim, ele vigiava nós 24 horas com quem a gente estava, com quem a gente saía ou entrava até mesmo no condomínio. Por não aceitar o fim do relacionamento, na noite do dia 24 de outubro, o homem tentou matar a ex-companheira com golpes de facão. O crime foi nesta rua, a poucos metros da casa da vítima. O áudio de uma testemunha, obtido com exclusividade pela Record, relata como foi o ataque. A gente escutou uma batida de carro e aí eu já saí bem desesperado. Aí, quando eu cheguei lá, eu vi o carro, a moto caída. Eu fui para socorrer a pessoa que estava lá, né? E aí, no meio do caminho, alguém gritou, estão batendo nela, estão batendo nela. E quando eu cheguei no local onde ele estava, ele já estava dando vários golpes, segurando ela. Ela mesmo chegou a contar comigo, eu conversei com ela um pouquinho, que o moto Uber, realmente o carro bateu e o moto Uber obrigou ela a descer da moto, né? E deixou ela sozinha. E aí, ele já veio descendo o carro, já atacando ela com pacãozadas. Rayuma teve graves ferimentos e perdeu parte de um dos braços. O braço direito foi amputado, né? Aqui mesmo no momento, segundo os médicos, e o esquerdo foi reimplantado à mão. Rayuma Lisboa continua aqui, no Hospital Estadual de Anápolis. Ela passou por cirurgia, precisou ser entubada e ficou na UTI durante seis dias. Agora, ela já está na enfermaria, mas sem previsão de alta hospitalar. O filho dela mais velho pergunta muito da mãe, sente muita falta, porque era muito apegado a ela, né? E assim, ela também, né? Pergunta muito deles lá quando eu visito, ela na UTI. A gente está sendo aparado pelo conselho, pessoas que vieram e ajudaram muito. E estão ajudando, estão dando todo o suporte, as crianças estão tendo acompanhamento. Eu, as minhas irmãs também, a Rayuma também vai ter esse acompanhamento. Aqui fora, né? Eles já falaram tudo. A Renata tem medo do ex-cunhado, que está preso, já que ele perseguia não só a Rayuma, mas toda a família. A balada, Renata só espera que a justiça seja feita e que o ex-companheiro da irmã continue na cadeia. Ele tem que pagar pelas ações dele, porque se ela decidiu separar dele, não queria mais nada com ele, Ele não tinha que obrigar ela a ficar com ele em momento nenhum. E aí E aí E aí